Agora, Aritana, deixa eu dar as caixinhas pra cá. Agora, Aritana, você, todas as vezes que você entra em reality show, você acaba cozinhando, né? É o teu negócio. Você tenta não, mas no final é você que cozinha. Eu tento não cozinhar, mas eu acabo cozinhando. É uma... é mais forte do que eu. A cozinha, pra mim, é um amor que eu tenho, né? Além disso, é uma profissão, é uma paixão que eu tenho. Por mais que eu não queira, porque eu sei que isso vai acabar gerando confusões lá dentro, eu não consigo, porque eu quero comer bem. E ela é chata pra comer. E eu sou chata. Por isso ela cozinha. Se ela é chata com a cama, imagina a cozinha. Por isso ela cozinha. Eu sou bem chata pra comer. Então, pra mim, comer uma comida ruim... O que é pra comer uma comida ruim se eu sei que eu consigo fazer melhor? E aí entra nessa discussão das pessoas acharem que, às vezes, eu entro nos reality shows pra cozinhar pra eles. Isso é uma apelação. As pessoas olham pra mim e falam... Uhul, ganhou uma cozinheira no reality. Eu ia achar isso mesmo. Todo mundo acha isso. Eu não me incomodo. Teus filhos comem bem em casa? Comem. Comem de tudo. Não tem aquela comidinha, tipo, você abre aquela coisa de... Aquele macarrão instantâneo? Não. Eu vou te falar que a gente gosta disso. Adoro. Às vezes. Tá. Às vezes, mas na maioria das vezes eles se alimentam bem mesmo. Tipo, o jantar você sempre faz bonitinho? Faço. Sim. Almoço a gente almoça fora, porque eu almoço no trabalho. O Paulo também. O de noite? Agora é comigo, mas de noite todo dia tem jantar. Jantar, nós jantamos todos juntos, sentados à mesa. Alô, feijão, carne, legumes ou salada. Meus filhos amam salada, comem mais salada do que eu. E ela é criativa? Você é criativa para saladas diferentes? É legal porque eu gosto de... Como eu não tenho uma formação, eu gosto de ir nos lugares e tentar fazer em casa. Ou ver uma receita na internet, ou numa revista e tentar reproduzir. Então, como ele fala, eu estou sempre tentando inventar alguma coisa diferente para a gente comer. Ok. Agora eu tenho aqui umas plaquinhas interessantes, olha só. Eu vou colocar umas personalidades aqui e eu quero que vocês me digam se vocês acham que essas pessoas, por exemplo, a personalidade azeda, a personalidade... Aquela pessoa tem, por exemplo, vamos dizer, essa pessoa pode ser um pouco azeda, ou essa pessoa é salgado. Doce? Dá para explicar, ela entende, tipo, ou a pessoa é amargo, ou a pessoa é doce. Certo. Tá? Tá. Fiquem com as plaquinhas. Eu vou colocar aqui umas pessoas. Vamos ver. Vamos lá, primeira pessoa. Ai, que medo. A Paola Carosella. Vixe, eu vou apoiar. Não é esse, eu não vou opinar, hein? É, boa. Nossa, se deu bem, né? Lógico. Ah, tá. Vamos falar que comigo ela é meio azeda, vai. Justo. Por quê? Meu, ela é... Ela é meio... Eu acho que o termo aqui que eu sei que foi o melhor, o azedo. Ela é muito brava, mas eu entendo que ela é brava, porque ela, tipo, cobrava de mim coisas que ela acha que sabia que eu conseguiria fazer lá dentro. Ok. Então, eu posso dizer que, tipo, é mais uma maneira... Ela ainda uma vez falou pra mim, é como se fosse uma mãe cobrando de um filho. Ok. Porque a mamãe não cobra sendo doce, né? Aí foi azeda. Ok. Próxima. O Justus. Eu não conheço. Ah, o Justus é doce, gente. Ele fica ali no mundo dele, mas ele é bonzinho. Doce. Ele é justo. O gente que justa é justo. Foi doce. Gugu. Porra. Sem palavras pra ele. O Gugu, sem palavras. Eu acho que ele é, tipo, não é doce. Ele é um amor de pessoa. Muito fofo. Muito, muito fofo. Ele é muito, muito humilde. Ele tratava a gente ali dentro, realmente, tipo, como um pai, como um amigo. Também não tinha obrigação nenhuma, sabe, de realmente interagir, não só com a gente, quanto com os outros casais. Ele foi muito legal ter conhecido ele. Muito doce. Muito. Pra mim foi um sonho, né, gente? Eu tenho 40 anos que eu nunca sonhei em conhecer Gugu Liberanto, né? Próxima. O Marcos Harter. Gente, eu amo ele. Ele é um doce. Eu sei que as pessoas acham que ele é bravo, que teve todas as discussões dele na internet. Mas, pra mim, ele foi, tipo, um amigo e irmão que eu ganhei. Eu acho que ele morre pelo mesmo problema que eu morro, pelo sincericídio. E isso, a gente mora num país que isso incomoda as pessoas. Mas eu amo ele. Ele queria mexer no nariz da Luciana. É, ele sempre fala que o meu nariz é errado. E ele acha que o meu é de mentira. Ele não acredita que o meu nariz é de nascença. Eu também escuto isso. O senhor é assim? Eu ia apertar o sinarizinho. É, eu nasci assim. O sinarizinho é assim? É, papai, achei isso aí. O meu ele acha que tá errado. É que, olha, eu vou te falar que eu fiquei muito tempo confinada com ele. Ele é realmente muito sistemático em relação ao trabalho dele. Tanto que eu vou operar com ele agora. Vou operar o quê? Ele já brigou várias coisas comigo. Eu vou arrumar, trocar meu silicone. Mas o negócio dele é nariz, não? Mas ele faz todo tipo de plástica. Ele não é só especializado no nariz. A especialidade dele é a rinoclastia. Eu acho que o nariz dele... Ele faz um pedinho arrebitado. Que nem o nariz, né? Ele sempre foi simpático comigo. Mas eu falei pra ele que o nariz dele também está estranho, né? O que é aquele negócio do meio? É, ele não mexeu no nariz dele. Ele não fez plástica nele. Deveria, inclusive. Eu tô mandando superar o nariz, gato. A Luciana tá bem sincera, igual você. Tem que colar aqui. Por que tem dois? Uma banda pra lá, outra banda pra cá no nariz, tá vendo? Tipo uma covinha que parece assim no meio, né? É, tá precisando arrumar. Desculpa. Ele tá lindo, né? O nariz dele também é lindo. Oi, gente. Sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop. Ama o Luciano By Night. Mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando. Tá aqui, ó. Se inscreva já. Você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova. Tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado. Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter. Mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da RedeTV. Vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal. Dá risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.